Que timing meus amigos, que timing Ai meu Deus, mortadela Jogamos muito sua princesa gostosa Tirando o Pyke, que outro sup que eu gosto Isso é o Brand, o Brand com certeza Ali é o de Sivir Ai, você é de Sivir? Oi, gurizada de time, como vocês estão? Pensei que fosse gato, é cachorra É cachorrinha, gente É a cachorrinha mais furacão que tem essa daqui Né, filha? Cateouro Sai daí de dentro, mortadela Pelo amor de Deus, menina Sai Seu nome Taiga? Morreu Tchau, Fido Time short Nice Começamos bem, gurizada Matamos o Fido Tá ótimo Demorou então, irmão Demorou então, irmão Rega nível 6 Daí a gente conversa, filho Vesci, Maria Mãe 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 Joghei mal Bye, baby Uh Nice Brand Mãe Mãe Matei o Brand Mas É, give, errei tudo Olha, esse jogo tá dando uma desencaminhada agora O que acha de jogar contra Diana? Chato Pode jogar com Diana, não contra Hum Até nível 6 é de boassa, né Mas depois que ela pega nível 6 Se o cara for bom, já era A melhor descida competitiva no momento Luciano Mas tá no momento, né Quando entrar o 9.3 A gente vai ver um novo meta, mais ou menos Que timing, meus amigos Que timing Ai, meu Deus Mortadela Jogamos muito Sua princesa gostosa Essa roncadinha é muito fofa Não dá Primeira linha Levadíssima Nossa, não puxou A Lux Meu Deus Era pra até puxar A Mortadela tá muito assistindo, gente Vocês não tão ligado Ela tá tipo Olhando Olha lá a cabecinha dela Tá muito concentrada Na gameplay, né Enfim Coisa mais gostosa Desse mundo God Estamos jogando bem Essa primeira Vamos ver se se mantém, né Porque semana passada A gente jogou uma muito God E aí a gente se ferrou depois Pronto Feito o Baron Gosto demais Tá bonitinho as play, né Mesmo com a Mortadela aqui Causane Tamo conseguindo concentrar bem Até Calhaço Me tirou meu ultimate Esses ônions aqui Que saco Joga lá há quanto tempo Não tem nem dois anos Cara Ah, não tinha ultimate Por isso que não apareceu Como vou ver a stream Como vou ver a stream O quê? Ô louco Ai meu Deus Nossa, esse Jax deu muito dano, velho Ouvi fio veras Não conheço Nossa, gente Que agressividade Olha quanta gente Pra eu matar O meu triple Problemas Você curte o Cast Love Curto Boa tarde, Michelle As vezes estão sem graça Só sabe picar brand Mas não sou eu Que tô de brand, menino Eu tô jogando de parte Aí é minha viewer Ai meu Deus Então tá hard agora, hein Olha os caras fazendo Ajuda o Lee, gente Ninguém deu pézinho pro menino Nice time Nice demais, time God Ainda ganhei uma TF, velho God Tyga é o pai que nunca tá no meu time Ai, vontade de peidar Hoje a mortadela peidou na minha cara, velho Tipo, in my face Esse jogo vai ser difícil pra gente ganhar, velho Rape só cresce E o Lee só cai Lux, Brandy, tudo na mesma bosta Jax Muito bom E as tá um barra ceia Ainda veio o Jax Nice Nice, Brandy 2x3 e a gente ganhou, velho Um dia eu me sequestrei Fui, meu cativeiro Cara, eu tô curando muito Se virou, ultou Nice Boa Muito boa Mas de novo O Hulk tá em dia, hein, gurizada O Hulk tá bem em dia Essa senhora, hein Essa senhora, hein Ah, uff Sua equipe destruiu 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 Ai, minha princesa, desculpa, minha princesa, desculpa, tá anando essa coisa. Ganhar uma primeira, gurizada, foi um jogão, hein? Foi um jogão essa daqui, fomos uma boa equipe, eu diria. Só do meu time era humilde, humildade e ganhei muitos jogos. Vou honrar um Brandão porque ele honrou o campeão, jogou bem. Jogou um mundinho. Minha civil, ô, ô, jogou nice, jogou nice também. Ué, que boa. Tchau, 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 tchau.